Transforme sua paixão em profissão. Descubra como viver de YouTube em nosso curso exclusivo. Inscreva-se agora e inicie sua jornada para o sucesso. Link na descrição. Responde, jogando o cabelo no Insta, manda foto na frente do espelho. Whisky gelo no copo, louca linda, me mandando beijo. Tipo RD, tô com o drip da moda. Essas partes me ame, esses boi me acham foda. Esse Rolex, presidente, conta as horas. Essa poxa e maca, não deixa gastar só. A minha cara de talha deixa apaixonada. As gata do Morumbi, as do Anália. Esse pico sujo querendo que eu caia. Eu sempre guiando por toda madrugada. Desce bucanas, whisky com gelo de coco. Foto pro Insta, só pra espantar invejoso. Deixa os menores roncar, já que nós tamo culto. O dentro da nave, com cinco bandidas, só pra tacar os olhos gordos. Desce bucanas, whisky com gelo de coco. Foto pro Insta, só pra espantar invejoso. Deixa os menores roncar, já que nós tamo culto. O dentro da nave, com cinco bandidas, só pra tacar os olhos gordos. Esse me atriz, a dama de vermelho. Passa na frente do bonde, jogando o cabelo. No Insta, manda foto na frente do espelho. Whisky gelo no copo, louca linda, me mandando beijo. Tipo RD, tô com o drip da moda. Essas partes me ame, esses boi me acham foda. Esse Rolex, presidente, conta as horas. Essa poxa e maca, não deixa gastar solos. A minha cara de talha, deixa apaixonada. As gata do Morumbi, as do Anália. Esses picos sujos, querendo o que eu quero. Eu sempre guiando por toda madrugada. Desce bucanas, whisky com gelo de coco. Foto pro Insta, só pra espantar invejoso. Deixa os menores roncar, já que nós tamo culto. O dentro da nave, com cinco bandidas, só pra tacar os olhos gordos. Desce bucanas, whisky com gelo de coco. Foto pro Insta, só pra espantar invejoso. Deixa os menores roncar, já que nós tamo culto. O dentro da nave, com cinco bandidas, só pra tacar os olhos gordos. O dentro da nave, com cinco bandidas, só pra tacar os olhos gordos. A CIDADE NO BRASIO